Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre as metástases de fossa posterior, porque a gente dá destaque em algumas localizações dos tumores, principalmente pela morbidade, pelo risco. Então, por exemplo, lesão em fossa posterior, a lesão aqui atrás, é um local que ele é pequeno, próximo ao tronco, que qualquer aumento de volume pode comprimir estruturas vitais. Então, por isso é tão importante a gente destaca tanto quando a gente tem uma lesão de fossa posterior. Do ponto de vista cirúrgico, há algumas dificuldades técnicas, sim. É uma lesão que desde o posicionamento, o jeito que você tem que colocar o paciente, você é de lado, de barriga para baixo, então isso dificulta um pouquinho a cirurgia. Além disso, sobre risco de sangramento, então quando você tem uma complicação de sangramento no pós-operatório, pode acontecer em 1 a 2 cento dos pacientes. Quando isso acontece de fossa posterior, aumenta a incidência de hidrocefalia, de complicações. Então é sempre um local que você fica muito atento na hora de operar. Desde os neurinomas, que estão ali no angloponto cerebelar, apesar de ser uma lesão benigna, quando você tem complicações, são complicações às vezes graves por causa disso, são lesões, sempre você vai avaliar o risco ou não de hidrocefalia, porque às vezes você retira a lesão, a cirurgia foi tudo bem, mas você tem um edema, pode comprimir e dar uma complicação dessas sérias. Então, além disso, a fístula licuórica, essa região na parte posterior, cicatrização um pouquinho mais chata, porque o paciente muitas vezes fica em cima na hora de deitar, de posicionar. Além disso, você tem um risco de fístula um pouquinho maior, porque é uma região na pressão licuórica, você aumenta um pouquinho do que uma região mais alta, então é como se a pressão aqui fosse um pouquinho maior, então tem um risco de ter um vazamento um pouquinho. Então, assim, não é nada assustador, não é uma lesão que o risco com certeza vai acontecer, mas sem dúvida é um local que leva a algumas preocupações e alguns detalhes a mais. Então, toda vez que a gente vai operar, que eu vou operar, a gente vai ver uma lesão de fósforo posterior, a gente tem uma série de cuidados a mais, justamente por causa disso, por causa desses detalhes que eu falei. Então, acho que é isso, né? Quem me perguntou, falou isso, né? Porque eu encontro tanta coisa falando de tumor de fósforo posterior quando você vai falar de cirurgia. Eu acho que foi um estudante de medicina que fez, ele não se identificou como estudante de medicina, mas pelas características, tudo da pergunta, eu acho que foi bem isso, ele chama a atenção. Toda vez que você vai ter um tumor, alguma lesão de fósforo posterior, os médicos ficam mais atentos, falam que é de fósforo posterior, por quê? Basicamente, acho que por causa disso. Espero que tenha ajudado. Obrigado.